A vida que eu levo No mundo com ela No pensamento Se a saudade aperta Canta uma canção ao vento Vou encontrar com meu amor Lhe darei o meu carinho E terei o seu valor Vou encontrar com meu amor Lhe darei o meu carinho E terei o seu valor Meu caminho é cheio É veloz e é poçante E eu ato na estrada Penso nela todo estante De manhã e tarde a noite Ela está a me esperar E eu aqui tão distante Tenho pressa de chegar Vou encontrar com meu amor Lhe darei o meu carinho E terei o meu carinho Lhe darei o meu carinho E terei o seu valor Ao chegar nem tem o tempo de falar com esse alguém A loucura que se amar A loucura que se amar está em seu corpo também Então a gente se ama E nossa trança é total Somos um casal feliz Somos um lindo casal Vou encontrar com meu carinho Lhe darei o meu carinho E terei o seu valor Vou encontrar com meu amor Lhe darei o meu carinho E terei o seu valor E terei o meu carinho E terei o meu carinho Obrigado.